O que acontece rapaziada? Meu folha aqui ficou na rua. Pera ai, garraxou aqui já. Pera ai só um toque. Pera ai que a abelha ta garraxando aqui na... Puxa, puxa! É que a abelha ta garraxada. Pegou ai? Ficou doido esse bicho? Ficou doido esse bicho? Ficou doido? Foi? Ficou doido da manhã parece. Aí vocês erram, rapaziada. Ficou doido, olha. Ficou doido, mano. Ficou doido, olha. Já veio ali. Meu grau! Pô, na top aí, ó Mas outra, mano, cabela imensa Reguindo aí pra vocês verem, ó Eita porra Sabe, segura a rabial, segura Eita porra Doido, doido, mano Ficou doido, hein, véi? Cuidado com esse corte que não tem esse fio aí, mano Caralho, véi Ficou doido mesmo Cê tá doido Ficou doido mesmo, viu, mano? Eu vi mesmo, não, que eu peguei, mas eu vi o olho aí muito no meio, mas a cabeça tava muito pequena Mas aí ficou doida Você ficou doido, hein, mano? Meu medo, meu medo Cabreço dela, né? Ih, mas ficou doido Ela não filma não, não tem vento pra filmar, né? Ficou doido mesmo, né? Ficou doido, rapaziada, ó Deixa o like aí, mano Ficou louco esse pipi, ó Olha a pipa, negão Traz o pé, véi Mas aí ficou doido Não, filma aí, filma aí, filma aí, filma aí, filma aí, filma aí, daí Vixe Ficou louco mesmo, ó Vai, filma aí pra mim, pô, se mete linha, você tá fodido, viu, véi Ih, ficou doido, hein? Ó o vento batendo nela Ó o veneno, filma Só o tod Ficou doida mesmo, ó Dá um retão nela Vixe Chegou um peso agora, né? Ficou doido Pera de goiaba atrapalha, filho da puta A gente dá a renda pro outro lado Ah, filho da puta Ah, aquela malandra, hein? A pipa rebenda, se ela pega a faqueta que fez, foi? É Ai, ai Doida, doida Ai, 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 ai É que eu não animo mais pra essas grandonas Ah, que eu não dou conta, rapaz É que eu não animo mais pra essas grandonas, mas Mas você lembra, você fazia umas grandonas doidas, viu? Só fazia pipa grande É Eu peguei e parei um pouco Só fazia pipa enorme, grande Joga lá logo no...